Descubra o fatiador de repolho em aço inoxidável. Economize tempo na cozinha. Você está cansado de perder tempo fatiando repolho? Se sim, então você precisa conhecer o fatiador de repolho em aço inoxidável. Com este gadget de cozinha, você pode transformar o tedioso processo de fatiar repolho em uma tarefa rápida e fácil. Feito com aço inoxidável de alta qualidade, este fatiador é durável e simples de limpar. Sua lâmina afiada garante fatias finas e uniformes de repolho, ideais para saladas, sopas e muito mais. A praticidade é o ponto forte deste utensílio. Basta inserir o repolho na abertura e girar a manivela. Em questão de segundos, você terá fatias perfeitas prontas para uso. Este fatiador é um essencial para qualquer cozinha. Além de fácil utilização e durabilidade, ele ajuda a economizar tempo e esforço, tornando-se um investimento valioso. Adquira o seu fatiador de repolho em aço inoxidável hoje mesmo e simplifique sua vida na cozinha. Confira o link na descrição abaixo para comprar este produto incrível e explorar outros itens úteis em nosso site oficial. Tchau! 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 Tchau!